Os apelos à calma de Londres não conseguiram evitar uma segunda sessão consecutiva no vermelho do outro lado do Atlântico para a Bolsa de Wall Street. Os mercados financeiros norte-americanos voltaram a encerrar em baixa, com o Dow Jones em queda de 1,5% e o S&P 500 a contrair-se em 1,8%. O valor do crudo não resistiu igualmente à ressaca do Brexit, ao perder 1,97%, acentuando a tendência negativa desde a abertura da sessão. O valor da Libra, esse, continua a refletir a inquietação dos investidores quando a moeda britânica registrou esta manhã o valor mais baixo em 30 anos relativamente ao dólar. Um cenário que, segundo os analistas, poderia agravar-se nos próximos meses.